TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros primeiros jogos ainda, ou é algo que, na verdade, você ainda não tem a noção do que que aconteça? Não, não, a gente tem, a gente tem noção, uma das coisas que o nosso fisiologista falou quando nós entramos, que era esse jogo, se a gente não tivesse lesões musculares, dificilmente a gente ia ter, porque o desgaste tá vindo de acordo com a pré-temporada, o que tá acontecendo é normal, então foi o que ele passou, a gente tá sempre trabalhando em conjunto dentro do clube, agora é descansar as atletas, porque é jogo em cima de jogo, quarta-feira já tem de novo, então é muito jogo, porque o calendário é curto pra gente, né, a gente se Deus quiser vai classificar, a gente tem que pegar a Ceará e Fortaleza descansado, é uma coisa do futebol que infelizmente a gente tem que fazer parte porque a gente necessita do trabalho, necessita de fazer parte do futebol, agora é como eu falei, é focar no jogo da quarta-feira e buscar a vitória pra sair mais longe dessa zona de Z4. Vamos esclarecer aqui, tem estrela do time do Floresta, você conhece muito bem você conhece muito bem o Floresta. Conheço, eu conheço o Floresta até demais, e volto a dizer, se for ver os troféus que tem lá, a gente fez parte, eu acho que o futebol é a situação, vou ser muito direto, agora que eu já não, a situação do treinador do Floresta, ele é muito, muito estrela, ele já se vê que ele entrou por último pra não falar com ninguém, você perceba isso, então quer dizer, acho que tem que ter um pouco de respeito, ninguém acha que foi o futebol, ele acabou aqui, lá fora a gente somos amigos, mas há muito tempo que já tem umas coisinhas que ficam aparecendo, tá, mas é que eu tô, vou focar no meu time, eu vou fazer o meu trabalho, tá, porque a humildade, ela traz resultados, né, ela traz resultados, então é isso que a gente pensa, é, volta a dizer, o jogo Floresta teve, a chance até de virar, e era merecedor se tivesse saído com a vitória, porque o time no segundo tempo não jogou, e é isso que a gente vai buscar, dar uma, dar uma nivelada nesse jogo da gente, pra poder assim, a gente conseguir essa vitória. TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro